Você que o trabalho está em primeiro lugar, você que os seus afazeres estão em primeiro lugar, você coloca o trabalho acima da tua família, olha, lembra o trabalho, a riqueza, as conquistas, tem que estar em terceiro lugar, primeiro Deus, segunda família, depois as conquistas. E eu atendi, certa vez eu atendi uma jovem e ela falou, olha pastor, eu estou casada já, há cinco anos, no começo o casamento era muito bom, muito bacana, compreensivo, sabe, dedicado, ele é um bom marido, é uma boa pessoa, só que de um tempo pra cá, de dois anos pra cá, ele vem priorizando muito o seu trabalho, ele não tem tempo pra casa, não tem tempo pra família, ele não tem tempo, então ele não se importa, ele chega em casa, a gente não sai mais, a gente não... Sabe, a minha vida foi ficar fechado dentro de casa, porque ele só pensa em trabalho, em trabalho, em trabalho, e mesmo eu vindo à igreja, eu estava me sentindo, me sentindo desprezada, me sentindo desvalorizada, me sentindo rejeitada, maltrapilha, ela diz, olha pastor, eu me olhava e me via uma pessoa maltrapilha, sabe, não ouvia nada de bom que saía dele, senão trabalho, trabalho, conquista, quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro, e mesmo na igreja, pastor, eu acabei cometendo um erro, ela diz, olha, eu amo ele, eu amo ele, eu amo minha família, eu amo tudo que nós temos, mas infelizmente apareceu uma pessoa, e essa pessoa começou, sabe, a fazer elogios, coisa que eu já não ouvia mais, e veio esses elogios, e veio, e foi, e aquilo foi me agradando, porque era o que eu precisava, ela dizia. Aí eu resistindo, mas ele só queria trabalho, só queria trabalho, trabalho, e nada dele abriu os olhos, e ela disse, olha pastor, acabei eu, acabei entrando nesse relacionamento errado, e ela dizia, eu sei que eu sou culpado, eu sei que eu tenho, olha, eu tenho, mas infelizmente, o senhor há de concordar comigo, que ele, ele priorizou o trabalho ao invés de priorizar a família, sabe, eu, como pastor, falei, olha, você mesmo na igreja, devia ter sentado com ele, falado com ele, explicado a situação, ela disse, pastor, eu fiz tudo isso, mas ele diz, olha, vamos trabalhar agora, para lá na frente, nós poder desfrutar, e ela disse, mas daí, quando, na velhice, e quem garante que eu vou chegar na velhice, quem garante tudo isso, então, naquele momento, o que aquela mulher precisava era o que? Do seu marido ao lado dela, mas ele estava priorizando o trabalho, então, ele destruiu a família dele, porque mudou a ordem, toda vez que você mudar a ordem, Deus, família e trabalho, se você colocar Deus para baixo, família para cima, e o trabalho no meio, você destrói, se você colocar o trabalho para cima da família, você acaba com a tua família, então, o problema das pessoas, não é que o diabo, o diabo veio e destruiu, é porque ela mudou a ordem, ela muda a ordem que tem que ser, então, a pessoa, ela se fecha para aquilo, ah, não, Deus, quando tiver tempo, eu vou buscar Deus, Deus, Deus tem que estar em primeiro lugar, Deus tem que estar acima da minha família, Deus tem que estar acima dos meus filhos, Deus é prioridade na minha vida, prioridade, olha, o maior erro de uma pessoa, é ela dizer, olha, eu não vou para a igreja porque eu não tenho tempo, ah, mas eu tenho Deus no meu coração, mentira, se Deus estivesse no teu coração, você, a pessoa, quando coloca o coração em alguma coisa, aquela coisa está em primeiro lugar, tudo que você coloca no coração, fica em primeiro lugar, quando a pessoa diz, ah, não, Deus está no meu coração, mentira, se Deus estivesse no teu coração, ele estaria em primeiro lugar, então, você prioriza a Deus, Deus, na primeira, na primeira hora do dia, é Deus, na última hora do dia, é Deus, nas atitudes, é Deus, então, Deus, isso não é fanatismo, isso é ser inteligente, porque se eu coloco Deus, Deus é quem abençoa a minha casa, Deus é quem abençoa o meu trabalho, os meus negócios.